Três sinais corporais de problema na tireoide. Nesse vídeo, eu vou te falar três sinais que você pode identificar, que você pode ver no seu corpo, que são altamente sugestivos e indicam um problema na tireoide. A chamada doença de Graves, que é o hipertireoidismo autoimune, quando a tireoide produz muitos hormônios. Vocês sempre pedem para falar sobre hipertireoidismo, então aqui está o tema do vídeo. E por que é importante você identificar e saber? Porque quanto mais precoce você tiver o diagnóstico, mais fácil o tratamento. Essas alterações não são fáceis de tratar, pelo contrário, são muito difíceis. E elas podem aparecer, aqui está o pulo do gato, antes mesmo de você ter alguma alteração nos exames, de você ter alguma alteração hormonal, de você ter sintomas de hipertireoidismo. Então, se você conhecer, se você tiver esse conhecimento, você consegue procurar ajuda e ter um diagnóstico precoce, o que é excelente para a sua saúde. Você tem problema na tireoide? Qual cidade você está assistindo esse vídeo? Qual parte do mundo você pertence? Também escreve se quando você teve esse diagnóstico, você tinha algum sinal no corpo, alguma modificação que você identificou, ou que o médico viu e te falou e levou até o diagnóstico. O hipertireoidismo é quando a tireoide produz muitos hormônios, produz hormônios em excesso de T3 e T4. E por que acontece isso? Porque a tireoide perde a regulação, perde a capacidade de se regular junto com a hipófise. De maneira normal como funciona? Para você entender a doença, tem que entender como funciona a tireoide normal. A hipófise, a nossa glândula mãe, que fica no cérebro, no meio do cérebro, digamos assim, para ficar mais fácil, ela produz um hormônio chamado TSH. TSH significa hormônio tireoestimulante. Esse TSH vai até a tireoide e envia um sinal que ela precisa produzir hormônios, tanto T4 quanto T3. Na maior proporção, o corpo produz T4, que se converte depois em T3, que é um hormônio mais potente, tá bom? Mas ela acaba produzindo esses dois hormônios em maior quantidade, o T4. Esse T4 e T3, eles fazem o que se chama de feedback negativo. O que é isso? Eles enviam um sinal de volta para a hipófise, para ela parar de produzir o TSH. E assim o corpo fica se regulando. O que acontece no hipertireoidismo? Por que tem um excesso de produção? Porque existe um alto anticorpo chamado TRAB, que esse TRAB, ele vai até a tireoide e se liga, ele consegue se ligar no receptor da tireoide e induz uma produção descontrolada de hormônios. Então, não existe mais essa comunicação da hipófise com a tireoide, porque o TRAB vai lá e acaba se ligando no receptor, induzindo uma produção excessiva de hormônios na tireoide. É por isso que acontece o hipertireoidismo autoimune ou a doença de Graves. Também existem outras formas de hipertireoidismo, quando você tem um nódulo que produz hormônios, nesse caso também, mas a forma mais frequente é uma doença autoimune. O seu próprio corpo começa a produzir o TRAB, que é um alto anticorpo que ataca a tireoide e faz uma produção excessiva desses hormônios. E quais são os sintomas de hipertireoidismo? Antes de eu te falar os sinais corporais, é importante que você saiba disso. Quando os hormônios T3 e T4 aumentam no sangue, você vai ter vários sintomas, como aumento do metabolismo basal, seu corpo fica mais acelerado, porque nós temos receptores em diversos órgãos, como no intestino. Então, aumento transintestinal, uma tendência tem diarreia, emagrecimento, você aumenta o gasto calórico, tá bom? Então, perde muito peso, inclusive pode chegar a 20% do seu peso. Então, essa história da tireoide que emagrece, se é verdade ou é mentira, é verdade, pode acontecer sim. Irritabilidade, um pensamento mais acelerado, é aquele nervosismo, às vezes você é diagnosticado com um transtorno de ansiedade, então sempre tem que avaliar a parte da tireoide, ou você tinha algum distúrbio, você tinha ansiedade, ou até mesmo depressão, isso piorou muito, então fica a dica para avaliar a parte da tireoide. Batimentos cardíacos aumentados, que se chama de taquicardia, mesmo em repouso, quando você está sentado, por exemplo, o coração pode bater em uma velocidade mais do que 100 batimentos por minuto, tá bom? Tremores, não é aquele tremor quando você fica ansioso para curtir o vídeo, até se você não curtiu, já curte o vídeo, é aquele tremor quando você estica os braços, o braço fica tremendo, um tremor fino, sempre tem que investigar quais são as causas de tremor, hipertireoidismo, aumento do T3 e do T4 na forma livre, pode causar isso também, o que mais? Sudorese, você tem aquele suador, intolerância ao calor, você é aquela pessoa que sempre procura ambientes mais frios, porque fica intolerante ao calor, então isso existe também, são vários os sinais e sintomas que você pode ter quando tem hipertireoidismo, a queda de cabelo também, e quais são os sinais corporais, que podem aparecer, até mesmo antes de você ter alguma alteração, algum desses sintomas, alguma alteração nos exames, primeiro, alterações nas unhas, se chama de acropatia de Graves, vou colocar a foto aqui, as unhas ficam côncavas, e elas podem também descolar, tem o leito da unha, e pode descolar, você vê na parte distal, na parte final aqui, que ela fica descolada, isso também é um sinal de hipertireoidismo, então preste atenção nas suas unhas, qualquer alteração, tem que pesquisar, para ver se não se trata da doença de Graves, que é o hipertireoidismo autoimune. Segundo sinal corporal, é o que se chama de mixedema pretibial, na parte das canelas, no português, bem claro, entre o tornozelo, e o joelho, você fica com alteração na pele, vou colocar a foto aqui também, vocês podem ver, que a pele fica vermelha, chama de hiperemia, fica grossa, fica com aspecto de casca de laranja, isso não sei eu que estou inventando, é uma descrição de livro, tá bom? E ela fica também mais espessa, pode ficar inchada, e o inchaço é diferente dos outros, porque você aperta e o dedo não afunda, é um inchaço mais duro, digamos assim, tá bom? Um inchaço sem cacifo, um edema sem cacifo, linguajar médico, nós chamamos dessa maneira, tá bem? Então preste atenção, essa alteração que tem na pele aqui, pode acontecer em outros lugares do corpo também, a região mais frequente, é na região pré-tibial, a região das canelas, um pouco acima do tornozelo, então preste atenção, pode ser doença de Greifs, e o terceiro sinal corporal, que é o sinal mais frequente nos olhos, os seus olhos podem ficar saltados, tem vários graus aqui, vocês podem ver que eu coloquei, nem sempre vai ser aquele sinal clássico, inclusive com certeza você deve conhecer uma pessoa que tem essa alteração aqui, porque tem uma proliferação, o mesmo anticorpo que estimula tireoide, ele estimula o crescimento de uma região atrás dos olhos, que pode causar esse tipo de alteração aqui, então preste atenção, outra coisa, nem sempre você vai ter isso que se chama de esoftalmia, quando os olhos ficam saltados, pode se manifestar somente com uma vermelhidão, a hiperemia, às vezes até tem o diagnóstico, isso é uma conjuntivite, é uma irritação, e não passa, não passa, então se você tem uma hiperemia que não passa, também tem que investigar se não é a doença de Greifs. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se não curtiu ainda, já curte, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse, e agora eu vou te falar sete mentiras que te contam sobre a tireoide, você quer saber? Então assiste esse vídeo aqui, um abraço.